Música Muita gente sempre me perguntou, toda vez que eu falei de Beethoven, em cursos ou em palestras, como um compositor surdo pôde criar uma obra tão genial. É fácil a gente entender isso se a gente pensa na nossa atividade da escrita, de escrever um bilhete, escrever um e-mail, escrever uma mensagem de WhatsApp. Nós não temos a necessidade de experimentar aquele texto em voz alta. Nós reconhecemos o texto escrito e sabemos o que ele significa, o que ele quer dizer, sem que nós precisemos criar som com ele. Ou seja, falar aquele texto em voz alta para escutar e confirmar o que está escrito. Então o compositor também tem essa capacidade. Ele pode escrever o texto musical, que são as notas, na pauta, olhar para aquilo e saber o resultado sonoro que aquilo vai ter. Música Então como a surdez do Beethoven foi uma coisa progressiva, ele não nasceu surdo, ele teve a experiência do som por muitos anos. No final da vida, quando ele estava completamente surdo, aí ele já podia escrever música sem a necessidade de experimentar o som físico para saber o resultado daquilo. Mas é evidente que a surdez foi impactando na estética do Beethoven, foi impactando na maneira como a obra do Beethoven se desenvolveu. A gente tem, por convenção, os autores mais importantes aceitam a divisão da obra de Beethoven em três fases. A primeira fase é aquele Beethoven do final do século XVIII até a idade de mais ou menos 30 anos. É um Beethoven tentando se encaixar naquela estética da época, tentando fazer uma música parecida com a de Mozart, a de Haydn. Haydn foi seu professor, Mozart era o seu grande ídolo. Depois nós temos uma fase intitulada Heroica, que começa justamente com uma sinfonia desse título, não só pelo título da sinfonia, mas pela característica da música produzida nesse período, que vai até mais ou menos o ano de 1812, quando ele escreve as sinfonias do número 7 e 8. E depois a gente tem uma fase transcendental, uma fase inclusive na qual o Beethoven muitas vezes antecipa sonoridades e estruturas que só iam aparecer muitos anos depois dele. E a surdez tem um papel, quer dizer, o impacto da surdez na vida dele vai ter um papel nesse desenvolvimento, nessa evolução estética. É óbvio que a gente não pode atribuir somente à surdez a maneira como a obra do Beethoven se desenvolveu. Evidentemente ele é um produto do momento histórico dele. Existe o componente da genialidade, que em Beethoven está presente de uma maneira inequívoca. Tem outros fatores associados, fatores históricos como a Revolução Francesa, a figura do Napoleão Bonaparte. Episódios inclusive da vida pessoal do compositor que vão influir também no desenvolvimento da obra dele como um todo. Mas a surdez, sem dúvida nenhuma, vai ter um papel bastante importante. Eu vejo a surdez como um dos elementos que vai fazer a obra do Beethoven evoluir da maneira como ela evolui. Então se a gente aceita essa divisão da obra do Beethoven em três partes, A gente tem o jovem Beethoven, ele começa a escrever mais ou menos em 1782. Então as primeiras composições, Beethoven está em busca daquela estética perfeitinha, toda arrumadinha do classicismo. As outras artes, a arquitetura, as artes decorativas dessa época espelham essa organização muito harmônica, que a música do Mozart ou do Haydn traduzem tão bem. Então a gente tem um jovem Beethoven tentando se encaixar nesse modelo. É óbvio que há um fator que é pessoal, é a personalidade do Beethoven que faz com que ele tente se encaixar nesse modelo, mas que ele fique um pouquinho desconfortável. A gente percebe isso, por exemplo, se a gente ouve o primeiro Concerto para Piano que ele escreveu e finalizou, de 1788. A gente percebe que ele está tentando escrever à maneira de Mozart. Mas que já existem aqui alguns acordes mais enfáticos, uma música mais intensa que foge um pouco do esperado para a produção daquela época. E além do mais, a gente tem que entender o Beethoven como fruto da sua geração, na medida em que a Revolução Francesa traz reflexões, traz uma outra realidade para o cenário que faz com que o compositor se coloque na sua obra de uma maneira mais contestadora. Mas o curioso é que o Beethoven sai muito à frente dos seus contemporâneos. A gente tem muitos outros nomes escrevendo música nesse período. E o que você percebe, se você pega alguns contemporâneos de Beethoven da época, é que eles estavam meio sem saber para onde ir. E o Beethoven achou, sem dúvida nenhuma, um caminho na sua música. E os biógrafos vão apontar para a gente que a surdez começa a aparecer na vida de Beethoven por volta de 1797. Ele estava com 26 para 27 anos de idade. O que causou essa surdez é muito difícil de precisar. Existem, desde as suspeitas mais anedóticas, como uma teoria que se propaga às vezes, de que as surras que o pai de Beethoven aplicava nele quando criança e adolescente, para que ele se superasse no estudo de música, que teria causado tardiamente a surdez. Existe uma suspeita, inclusive, de que a surdez é resultado da sífilis, uma coisa praticamente impossível de se comprovar tantos anos depois. E existe uma hipótese, que talvez seja a mais plausível, é de que a surdez de Beethoven, assim como os problemas gastrointestinais com os quais ele conviveu a vida inteira, e foi o que o levou à morte aos 57 anos de idade, em 1727, é que esses dois problemas sejam oriundos da contaminação por chumbo. Uma vez que o chumbo era utilizado para forrar os tonéis que armazenavam vinho na época, e não se sabia ainda dos efeitos nocivos desse metal no organismo das pessoas. Mas deixando de lado esse diagnóstico tardio, que é praticamente inalcançável, eu queria trazer para vocês aqui como a surdez acaba influenciando na criação do Beethoven e no desenvolvimento da sua obra. Então ele começa a criar dentro da estética do classicismo, que era a estética vigente da época. Lá por volta de 1800, 1801, a gente já vai ter um Beethoven produzindo obras mais enfáticas, é o momento em que aparece o seu terceiro concerto para piano. Música Música E a sua primeira sinfonia. O seu primeiro quarteto de cordas. E a sua primeira sinfonia. A gente vai perceber na obra dele uma ênfase maior no discurso musical. E isso vai coincidir com o primeiro documento no qual o Beethoven relata os seus problemas de audição. São duas cartas escritas em 1801 a dois amigos, um deles médico, no qual ele relata o seu drama. Que ele estava perdendo a audição, que ele no ambiente social às vezes não conseguia ouvir as pessoas. E que ele tinha muito receio de confessar essa deficiência. Que ele estava percebendo que o problema estava se agravando. No ano seguinte, 1802, vai aparecer o documento mais importante no qual o Beethoven externaliza o seu desespero com essa surdez crescente. É uma carta dirigida aos irmãos, que nunca foi entregue, mas que ele sabia que ia ficar dentro dos papéis dele. Então ele pede para que depois da morte dele, se encontrando essa carta, que ela viesse a público. Então, na verdade, não é uma carta só para os irmãos. É uma carta para o mundo. É uma carta para toda a humanidade. Para que se conhecesse a verdadeira razão de um comportamento social, muitas vezes meio estranho, de um isolamento. E ele fala nessa carta, testamento, ou conhecida também como testamento de Heiligenstad, porque é o local, a localidade próxima à Viena, onde a carta foi escrita. Ele coloca ali no papel esse drama terrível que ele estava vivendo e que envolvia, inclusive, pensamentos suicidas. Ele diz na carta, como é que eu vou dizer às pessoas que me falta o sentido que no músico devia ser o mais apurado. Então é, curiosamente, logo depois desse texto, conhecido como testamento de Heiligenstad, que ele vai começar a criar obras cada vez mais ambiciosas, com os contrastes cada vez mais intensos, dinâmicas abruptas que não se fazia na época. Era, inclusive, muito complicado convencer os músicos que estavam habituados a tocar aquela música de Mozart, de Haydn, uma música sempre muito polida, feita para agradar aos ouvidos dos seus patrocinadores, dos príncipes. E, de repente, a gente tem essa música de Beethoven, que chega ao ouvinte de uma maneira tão sem cerimônia, que sacode o ouvinte, literalmente. A CIDADE NO BRASIL Ele estava reproduzindo, na sua música, tudo aquilo que vinha acontecendo na realidade sociopolítica, desde a Revolução Francesa, com a ascensão de Napoleão Bonaparte, e as mudanças todas que aconteceram depois disso. E essa vai ser, então, a chamada fase heroica, é a fase mais prolífica dele. Começa em 1804, com a sinfonia heroica, a terceira sinfonia dele. E vai até mais ou menos 1812, quando ele escreve as sinfonias de número 7 e 8. Nesse ínterim, em 1809, ele vai escrever o seu último concerto para piano, o quinto e último. Ele nunca mais vai escrever um concerto para piano, justamente porque a possibilidade de se sentar ao teclado e tocar junto da orquestra passou a ser inviável. Ele não conseguia mais ouvir a orquestra o suficiente para tocar junto dela. A CIDADE NO BRASIL Então ele interrompe com a escrita do seu último concerto, que hoje é conhecido como Concerto Imperador. E aí acontece um fato curioso. É justamente por volta dessa época que a intensidade da criação de Beethoven vai diminuindo. A partir de 1815, ele cria poucas obras, por dois motivos. Um, sem dúvida nenhuma, é a audição, que está ali faltando, o que desmotiva ele, porque a figura do músico na época não era só a do autor que põe a música no papel, para que ela vá ser executada por outras pessoas. O músico, nesse período, era uma personagem frequente nos salões. Ele era chamado a improvisar no teclado, a tocar em público, às vezes para um público reduzido, da nobreza, mas, enfim, a atividade do músico envolvia, frequentemente, o fazer musical no calor da hora. E o outro componente que entra em cena é que um dos irmãos de Beethoven, Beethoven tinha dois irmãos, um dos irmãos de Beethoven morre, deixa em testamento o pedido para que ele ajude a viúva a concluir a educação do seu filho, do sobrinho do Beethoven, do Karl, e o Beethoven entra numa espiral emocional muito complicada, porque ele tenta tirar a guarda desse sobrinho da mãe, consegue, se responsabiliza, então, pela educação desse jovem, tenta transformar o sobrinho num segundo Beethoven, o que vai se configurar num verdadeiro desastre, porque esse rapaz vai tentar, inclusive, o suicídio, desesperado pela pressão que o tio faz para que ele se tornasse músico, uma coisa para a qual ele não tinha talento, pelo afastamento também da figura materna que o Beethoven acabou promovendo, então isso vai fazer com que Beethoven passe um período entre 1815 e 1820 de poucas obras, e aí acontece uma retomada na década de 1820, na qual vão aparecer essas obras absolutamente transcendentais, aqui nós já temos um Beethoven se aproximando dos seus 50 anos de idade e totalmente surdo, então o que nós temos é um compositor muito experimentado, muito revolucionário, muito ousado na sua obra, totalmente dono e senhor do fazer musical, porém, ele não experimenta mais os limites impostos pela experiência física do som. As comparações são sempre um pouco cretinas, mas eu vou usar aqui um paralelo para que nós tentemos entender o que seria essa liberdade que é resultado do fato de Beethoven não experimentar mais o som. Eu sempre uso um exemplo que é muito fácil de entender. se você vai a um ambiente, por exemplo, quem faz uma mudança de casa, vai a um apartamento ou uma casa e a vê vazia, a vê pela primeira vez, sem que se possa fazer medição e nada, simplesmente percebe o espaço. Quando a pessoa sai daquele lugar e começa a lembrar do espaço, a tendência é que ela pense ser possível colocar dentro daquele espaço uma série de coisas, de móveis, de objetos, de tapetes, etc., que quando ela volta ao lugar ou quando ela sabe as medidas exatas daquele lugar, a realidade impõe uma restrição. E aí, na prática, não cabe tudo aquilo que a gente pensou que cabia naquele ambiente. A falta da experiência do som certamente fez, na cabeça de Beethoven, esse mesmo efeito. Ele expandiu, ele se viu livre para propor coisas que estavam muito além, mesmo da obra dele, que tinha sido tão revolucionária até então. É como se, a partir do momento em que ele não pode mais experimentar o som físico, tudo passa a ser possível. Todas as sonoridades podem acontecer. Não é à toa que a gente vai ter, no último movimento, da última sonata para o piano dele, uma sonoridade que nos conecta com a estética do jazz, que só vai aparecer um século depois. Ou se a gente ouve um trecho dos últimos quartos, tetos de cordas, que ele escreveu já em 1825, 1826, ou seja, inclusive depois da sua nona sinfonia, nós vamos encontrar sonoridades que só vão ter paralelo em coisas que vão aparecer no entreguerras do século XX, também um século depois. Então, esse isolamento que a surdez trouxe para o Beethoven, e a gente está falando de uma época em que a surdez dele era tão severa que a gente tem os cadernos de conversação, as pessoas precisavam escrever para ele o que queriam dizer. Ele chegou, por um período, a usar alguns aparelhos auditivos, bastante rudimentares, é o que se tinha na época, mas que, a partir de um momento, não faziam mais efeito. Então, essa solidão que a surdez traz para ele, embora emocionalmente tenha sido para ele bastante duro e cruel, do ponto de vista artístico, abriu para ele uma janela para o futuro, abriu para ele uma liberdade de expressão que ele talvez não tivesse, não fosse acometido da surdez. Um fenômeno interessante é que, assim, toda a geração posterior a Beethoven, ela vai estar ligada à criação dele. Estivesse como Wagner ou como Brahms, o compositor se propondo a continuidade daquele legado, ou estivesse tentando negar uma possível influência, não há como se afastar. A gente tem, por exemplo, a figura do Johannes Brahms, que relutou muito e escreveu uma primeira sinfonia, só foi fazer isso depois de completar 40 anos de idade. Costumava brincar, ouço atrás de mim os passos de um gigante. Quer dizer, o legado de Beethoven foi determinante para a construção do discurso musical romântico do século XIX. Mas é muito curioso, se a gente pega obra de compositores do início do século XIX, como Mendelssohn ou Schumann, eles absorvem com uma certa parcimônia essa influência de Beethoven. Compositores que avançaram mais no século XIX, como Wagner, Listo, ou que apareceram depois, como Brahms ou Tchaikovsky, vão escrever música na qual se percebe uma herança direta, sobretudo dessa fase heróica do Beethoven. Mas a fase transcendental custou muito a ser aceita. A gente sabe que os últimos quartetos ou as últimas sonatas eram obras que os músicos estudavam por saberem a importância delas, mas que o público custou muito a absorver. Vai ser preciso passar um tempo para que essa obra se imponha no repertório e aí a influência dela vai acabar se refletindo no início do século XX. Então eu vejo a evolução da obra de Beethoven acontecendo por conta de um tripé determinante. primeiro a sua própria personalidade, em segundo lugar os acontecimentos históricos ou os acontecimentos da sua vida pessoal e sem dúvida nenhuma a outra ponta desse tripé é a surdez e os seus efeitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.